Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje temos mais um vídeo e hoje o vídeo é inserido na temática do outono, que está a custar vir, não é? Porque está muito calorzinho, pelo menos lá fora e isto está difícil do nosso outono chegar, mas ele vai vir. Então, eu sei que há muitas pessoas aí desse lado que são apaixonadas pelo outono assim como eu e há outras que nem por isso. Também há algumas pessoas desse lado que normalmente nesta altura gostam de decorar a casa mais outonal e outras que também nem por isso, não é? Por isso, este vídeo é sim para aquelas pessoas que gostam do outono, gostam de decoração do outono, gostam de fazer decoração do outono nas casas delas. E é isso que vamos ter hoje. Então, este segundo vídeo dedicado ao outono, porque o nosso primeiro já está aqui no canal e eu vou deixar aqui linkado nos cards, que é um vídeo dedicado à roupa de outono e inverno. Hoje é compras de decoração para outono. Bem, vocês lembram-se que o ano passado praticamente não havia nada de outono. Este ano também, vá, não havia assim muita coisa, mas consegui muito mais do que do ano passado e acho que cada vez mais eu acho que as lojas vão começar a apostar um bocadinho. É óbvio que eu às vezes vejo vídeos lá de fora, das meninas lá de fora e eu perco-me porque fico rendida à quantidade de coisas, de oferta que existe lá fora. Aqui, pronto, consegui umas coisinhas e é isso que eu vos vou mostrar. Maioritariamente foi SHEIN e PRIMARK. Então, vou começar pelas coisas da SHEIN. Comprei almofadas, capas de almofadas, na realidade. E eu estava um bocadinho reticente porque eu não conhecia a qualidade, nem nada do género. Fui um bocadinho pelos comentários que vi lá no site. Então, ah, antes que me esqueça, tudo que eu mostrar aqui ou encontrar ainda disponível no site, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, começamos já por uma almofadinha que diz Hello Fall, que é esta assim aqui. E eu não gosto de almofadas muito temáticas, tipo esta, não é? Mas o que é que eu pensei? Eu pensei nesta almofada para outra zona aqui da sala, onde vai ficar bonito e discreto porque vai ser só esta. Então, bem, então, resolvi comprar e eu achei que ela é muito bonita até. Não é assim demasiado folclórica, mas está toda inserida no contexto, não é? Em termos de qualidade, eu achei incrível. Eu pensei que isto ia ser um tecido... Nhé! Que não balasse nada. Mas é um tecido grossinho, o toque é muito macio, gostei bastante. E então, olhem, cá está a nossa primeira comprinha para outono, cá para casa, que estou ansiosa por fazer a decoração. Ainda não fui buscar as coisas que tenho do ano passado, mas estou aí prestes a fazê-lo. Depois comprei mais duas, comprei assim. Ui! São mini abóboras, mas parece umas mini laranjas, mas pronto. São umas mini abóboras e eu comprei duas, exatamente iguais, assim. Pronto, só para pôr um popzinho de cor ali no sofá. E então, tanto estas almofadas como a anterior são muito boas. O toque delas também é muito bom. É assim neste tecido, parece-se ovelha. E por trás é assim macio. Olhem, gostei muito. Fiquei realmente muito surpreendida. Então, duas almofadinhas para o nosso sofá, em princípio será para o nosso sofá. E por fim, mais uma... Por fim, não. Eu tenho aqui outra, que enquadra-se no outono, mas numa época específica. Vou-vos já mostrar. Depois, comprei esta assim aqui, com esta abóbora grande. Adorei as cores. Eu acho que imagino o sofá com almofadas neutras. E depois esta assim aqui, com estas cores neutras. A qualidade, esta sim é superior àqueles, mas é incrível. Eu gostava que vocês pudessem... Não sei se isto vai focar, mas gostava que vocês pudessem ver e sentir esta almofada. Achei que ela é muito, muito boa para o preço que foi. Então olhem, cá está, mais uma almofadinha aqui para o nosso... Depois, a tal almofada... Já todas elas estão lavadinhas, ok? Porque eu quero começar a decoração o quanto antes. Então, outra almofadinha que eu... Outra capa de almofada que eu comprei por causa do Halloween, neste caso. Que é nesta altura de outono. Então eu comprei esta almofadinha assim aqui, que diz... E o intuito é pôr só, na altura do Halloween, um... Ali no sofá, assim, só uma coisinha a representar o Halloween, percebem? Então olhem, comprei. Depois, na altura, com certeza iremos fazer as decorações de Halloween com os meninos. E eu achei super gira. Ela é assim, pequenina. Falta-me só arranjar a almofadinha para dentro. Mas eu achei que ela era gira. E não era assim, nem demasiado folclórica, com muitas caveiras e assim. Muitas abóboras, assim, com estas caras feinhas, não é? Não era assim nada de... Era só mesmo um apontamento. E eu acho que esta almofadinha faz bem esse trabalho. Pronto. Ok. Tcharam! Continuando na China. Ora bem. Tirar tudo aqui para fora, para vos poder mostrar direitinho. Então. Uma das coisas que eu também quero é pôr alguns apontamentos na parte da cozinha. E ter assim algumas pecinhas também lá que representam um bocadinho o outono. Neste caso, eu mandei vir também umas coisinhas para os serviços de jantar ou de almoço, ou o que for. Que são uns... Eu vou começar. Vou tirar daqui. São uns porta-guardanapos. É assim que se chama porta-guardanapos. Aquelas argolinhas, não é? De pôr os guardanapos. Que são com a temática do outono. E são estas folhas, assim, aqui. Eu achei isto incrível. A qualidade não é assim aquela coisa muito boa. Ok. Mas também... Mas o preço também não foi assim nada de especial. Então não podemos também exigir assim muito. Então olhem. Comprei estas folhinhas para os guardanapos. E foram, ora, três, seis. Todas elas direitinhas. E esta foi a primeira opção que eu mandei vir. E depois mandei vir outra opção. Ligeiramente mais pequeninas. E vou-vos mostrar. Também bem, super bem embaladinho. Estas parecem de qualidade melhor. Um bocadinho superior. Pelo menos tem um toque, assim, mais pesado. Aquela é uma coisa mais leve. E são estas, assim, aqui. Olha. Eu achei isto super giro. Eu adorei, sinceramente. Gostei bastante. Eu acho que uma mesa de outono com umas coisinhas destas vão ficar giras. E esta traz quatro. E eu mandei vir oito. Pronto. Para ter algumas opções, não é? Imaginem que eu até tenho mais gente em casa. Posso intercalar estas com as grandes. E eu acho que fica super giro. E não destoa. Olhem. Estão a ver? Vou tentar mostrar-vos o melhor possível. Pronto. Bem. Depois, ali para a zona do café. Eu também estou a pensar a pôr ali qualquer coisa bonita. E o que é que eu resolvi comprar? Resolvi comprar uns... Eu sei que não é muito outonal. Aliás, isto é um ganso, acho. Ai, meu Deus. Desculpem, beijo. Realmente, isto não é muito outonal. Mas as colherzinhas que aqui vêm são. Então. Isto é, assim, um gansozinho. Eu acho que isto é um ganso. Ok? Pronto. Eu escolhi em dourado, mas o site também tem um prateado. E depois, vêm com estas colherzinhas aqui. Que faz para andar com aquelas porta guardanapos. Que são as colherzinhas assim. Com as folhinhas em cima. E eu acho que... Ora bem. Vou tirar tudo para vocês poderem ver. Assim é mais fácil. Ora. Vêm 6 colherzinhas. Assim com as folhinhas em cima. A qualidade. Também não é, assim, nada de muito especial. Mas olhem. Acho que é giro. Pronto. Então, as colherzinhas ficam assim aqui dispostas. Com estas folhinhas em cima. E eu acho que vai ficar giro. Pronto. Lá. Vamos ver. Se depois não ficar, devemos arranjar outra solução. Mas eu pensei que talvez fico giro lá na parte do café. Depois, para as nossas bebidas de outono. Que sim, este ano vamos ter aí um vídeo com bebidas de outono. Eu comprei também estas colherzinhas assim aqui. Douradinhas. São simples. Mas são altinhas. Que é para aqueles copos mais altos. Ok? Então, achei giro. Se traz 3, 4, 5 colherzinhas. Não sei como é que elas vão reagir. Nem sei se as posso meter na máquina de lavar a loiça ou não. Mas pronto. Olhem. São assim. São giras. Eu acho que vai ficar super giro nos nossos vídeos de outono. Depois, mais para os nossos vídeos de outono. Achei que deveria comprar mais colheres. Por que não? Ai, meu Deus do céu. Por que não? Então, comprei umas colherzinhas. Estas parecem-me sim um bocadinho melhores. Que são... Ai! São assim 4 colherzinhas. Com... Esta tem uma bolachinha. Esta tem assim tipo um lacinho roçado. Esta tem assim um... Sei lá. Uma bolachinha com olhos. Não faço ideia. E esta mais um lacinho. Eu acho que isto na zona do café vai ficar super giro. E então, olha. Resolvi mandar vir mais colheres. Depois, por último, temos mais colheres. Mas agora um bocadinho na temática do Halloween também. E estas sim vão ser para essa fase em que vou trocar umas e colocar estas assim aqui. Então, esta tem um fantasminha. Eu acho que dá para ver. É um fantasminha. Não, este é um gatinho. Este é um gatinho com um chapéuzinho de bruxa. Olha. Assim. Pronto. Este tem uma abóbora com chapéuzinho também. Este sim é que é um fantasminha. E este tem uns dentes de vampiro. Assim. Pronto. Mais colherzinhas para ir para a decoração da nossa casa. Pronto. Depois, comprei esta bandejinha aqui. Ela não me parece grande coisa, mas eu comprei para um local, aqui na sala. Mas acho que já pensei no torcido para ela. Depois vamos ver se vou incluir então na decoração de outono ou não. Depois, por fim da China, comprei este cordãozinho assim aqui. Pronto. É um cordãozinho com estas pontazinhas assim aqui. E a ideia é colocar isto ali na decoração da mesa, do centro da mesa. Ainda não sei muito bem, mas eu vi uns centros de mesa bonitos que tinham inserido estas coisinhas. E eu achei isto giro. E lá, na China, tem algumas opções. Ok. China está tudo. Pronto. Foi assim um bocadinho à base de colher, não é? Não, mas eu achei que isto ia fazer, assim, alguma diferença ali na cozinha. Então, olha, resolvi mandar vir estas coisinhas. Depois, seguimos. Primark. Primark tem aqui um sacalhão de coisas. Ah, mas vou-vos mostrar umas coisinhas que eu comprei sem ser na Primark, que estão aqui no saquinho. Bem, no horto, onde eu costumo ir às flores, encontrei lá este, este, como é que isto se chama? Mouriço, ok, em cima de uma pinha, que eu achei a coisa mais fofa. Vocês estão bem a ver isto. Custou, não sei se foi 3 euros ou 3,5 euros. Elas tinham lá imensos. Eu, quando lá for, vou ver se ainda há de outras variedades, porque eu achei isto tão giro para colocar ali na estante, ou mesmo na decoração, no resto da decoração. Não sei, ainda há o certo onde eu vou colocar as coisas. Mas, olhem, achei tão giro. Isto é super pesado. Mas, eu achei mesmo a cara de outono. Poderia colocar lá fora no jardim, não é? Mas, não quero colocar isto no jardim. Isto é tão giro, não é? Para estar aqui na decoração. Então, trouxe um. E depois, nos chineses, eu andava... A minha ideia é fazer uma receita de xarope de abóbora. E eu queria uns frasquinhos muito bonitos que vi num vídeo de uma youtuber. Só que, quando eu fui à Amazon, os frascos eram caríssimos. E, então, eu não ia gastar aquele dinheiro nos frascos. Então, fui aos chineses à procura de algo que fosse prático para colocar esse xarope de abóbora para as receitinhas das nossas bebidas de outono. E encontrei este assim aqui, que eu achei, ao início, eu fiquei reticente. Mas, eu depois pensei que eu acho que ia ficar aqui super bem com aquela cor laranja de xarope. E, então, olha, entrou-se. Ele é tudo trabalhadinho assim, estão a ver? E tem esta... Esta tampa, ok? Não sei se vou colocar esta tampa, porque eu até nem gosto assim muito dela. Mas, gosto do frasco ser assim todo trabalhado. Então, lá, encontrei estes bicozinhos assim aqui, ok? Que, se calhar, depois, quando colocar o xarope, vou... Eu sei que ainda fica mais feio este, não é? Mas, é muito mais prático para depois virar o xarope, porque esta tampinha abre e vocês deitam o xarope na bebida, onde vocês quiserem. Pronto. Então, olhem. Foi isto. Isto custou... Este frasquinho, acho que custou 3 euros. E, olhem. Depois, vamos ver como é que vai ficar ali na decoração. Agora, sim, vamos passar à Primark. No momento em que eu vi que a Primark ia ter coisas de outono... Aliás, foi uma de vocês que me mandou no Instagram. Hermanda, olha só o que saiu na Primark. Eu pirei logo. Tanto pirei que eu liguei para a minha irmã e disse-lhe assim, vais ao shopping, porque ela está muito perto do shopping. E ela disse, mãe, sou capaz de ir um dia deste, não sei quem, não sei o que mais. E, a realidade, eu disse, se vais ao shopping, tens que me comprar isto assim e assim. E ela foi e comprou-me aqui aquelas coisinhas que eu lhe pedi. Então, em primeiro lugar, comprei estes panos de cozinha. Havia em tons meio rosa e havia estes assim tons verdes. Eu achei que ia combinar ali na cozinha, que eu tenho um pano só de abóboras. E eu estava a pensar assim mais neste verdinho, ok? Ou neste verdinho ou neste beijezinho. Acho que vai ficar super bem. Este aqui com as florzinhas também é assim outonal, porque tem estas folhinhas, tem estas cores. Mas já não sei como é que se vai encodrar ali. E depois tem este ainda às risquinhas, que é às risquinhas beijos, azuis e verdes. Pronto. Comprei estes quatro. Então, isto é um conjuntinho de quatro. E eu acho que rondou os quatro euros ou quatro euros e meio estes quatro paninhos. E a qualidade parece-me muito boa. Depois vamos ver como é que vamos inserir então isto na decoração. Depois, decoração propriamente dita, comprei esta... Pinha? É uma pinha? Uma bolota? Pronto. Assim, neste beija cinzentado. Não sei muito bem. Pronto. Gostei imenso disto. Eu achei isto giro. Isto é em louça, ok? E custou cinco euros. Pronto. Adorei. Já vi que muitas meninas também compraram e que gostaram muito. Então, olhem. Também comprei a minha. Sem dúvida. Depois, comprei uma abóbora. Assim, nos tons beijos esverdeados. Porque isto não é bem beija, ok? Assim, um verde. E também me custou cinco euros. Também é em louça. Estou morta para colocar estas decorações de abóboras. Mas ainda comprei esta grande, branquinha. Esta foi de sete euros. Mas eu acho que vai ficar gira aí em qualquer lado. Ou no centro de mesa. Ou até mesmo na minha estante. Ou na zona da cozinha. Ainda não sei. Ainda não pensei muito bem onde vou colocar estas decorações. Depois, comprei três cogumelos. Eles tinham lá imensos. Eles custaram um euro e meio. Eu acho que só vi estas três cores. Eu só mandei vir um de cada. Mas estou arrependida. Gostava de ter comprado mais. Porque eu acho que isto iria ficar bem espalhado por toda a casa. Custaram um euro e meio. São em madeira. E são nestas cores super lindas. O que é que vocês acham? Eu adorei. Gostei. Acho super fofo. E pronto. Comprei estes três. E comprei também estes dois em madeira também. Assim, grandinhos. Estão a ver? E estes já não sei quanto é que custaram. Ah, esperem. Está aqui o talão. Ah, mas não diz. Não diz aqui. Ah, esperem. Cogumelo. Ah, três euros. Três euros cada cogumelo. Também gostei muito. E eu acho que isto é lindo. Lindo. Sinceramente. Acho que havia de haver assim uns maiorzinhos e mais pequeninos. Porque eles são muito, muito gires. Adorei. Pronto. Meus amores. Olhem. Este é o vídeo das comprinhas de decoração para o outono. Digam-me aqui em baixo se compraram alguma destas coisas. Se foram devorar a Primark com estas coisinhas. Ainda bem que eu não moro perto de uma. Porque senão eu estava perdida. Digam-me aqui em baixo se fizeram compras para o outono. Se vão decorar a casa para o outono. Se gostam desta época. Se não gostam. Deixem-me a saber tudo. E digam-me também aquilo que mais gostaram de ver. Em termos de pecinhas de decoração que eu comprei. Pronto. Essas coisas todas vocês sabem que eu gosto de saber tudo. Ok? Bem. Despeço-me deste vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver as minhas comprinhas. Os links das coisas na China vão estar aqui em baixo então na descrição. E é isso. Um beijinho muito grande. E até ao próximo vídeo. Tchau.